Pega, 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 pega Dog hits, dog hits Safada, indecente Por venta, marrenta Ela me chamou Como de costume I love you I love you I love you I love you You take the moon, you take the sun You take everything that's in hot fun You take the moon, you take the sun You take everything that's in hot fun Pega, 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 pega I love you sí não sei, eu não sei como se sabe é um cúmulo impossível porque eu não sei nemvaluation eu nunca penso em quem ainda e quem é que eu não sei ... ... ... ... ... Quem é? seu Okjoke já devemos zawar com no moho groupam o 잘programada de Golo. crei o que não dip 놀�a-se à de vez que continuo mas vidros chega porque escreveu no moho Eu vou usar uma coisa a glória a glória vem visto antes de ter vigor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.